MÚSICA 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 Não se importa Mulher, por que me insistes te amar? Já tomá que tus vellos vivas, lo que se siente amar de ti Creo por casualidade, porque te puedo encontrar, no siento nada por ti A pasado mal o tempo, te esperamos mal o tempo Te pensamos mal o tempo, te perdimos A fecha, a fuerte raza A fecha A fecha Já não lembro teu cariz, já não lembro teu cariz Já não lembro teu cariz Já não lembro teu beso, mulher Meu coração está vazio Raza Raza de Colima, chingada Raza de Colima, chingada Te tengo que confesar De lo que pude aclarar Contigo no fui feliz No fui A pasado mal o tempo Te esperamos mal o tempo Te pensamos mal o tempo Te perdimos A fecha 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 powered A fecha A fecha A fecha A fecha Amém. Amém.